Bora Lu, bora, 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 bora. Cheguei que eu tinha que me arrumar, uma coisa assim de supetão. Mas é um passeio louco, você tava demorando pra se arrumar. Não, pra onde? Não precisa você saber, só sabe que é um lugar bonito que eu vou levar. Então vamos, vamos, que eu tô doido pra passear. Vamos embora. Que lugar lindo, Jean. Ai que lugar lindo. E ainda não é aqui, viu? Aqui não é um foto. 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 Cadê o celular? Tá apertado. Cadê o celular? Cadê o celular? Cadê o celular? Cadê o celular? Vai, vai, vai. Assim. Aí. Tá bom, tá bom Lu, uma foto só. Aqui, aqui. Jean. Que foi? Que é aquilo, Jean. Eu quero ir lá. Não Lu, não. Eu quero ir lá agora. Tu quer? Bora. Chegamos. Ei, Jean. É aqui. E aí, tá gostando? Aqui é bom, Jean. É bonito, né Lu? Aqui é bonito. Vamos ficar no lugar, Lu, que eu tô cansado já. Jean. O que? Olha aquelas pedras ali, que lindo. Não, depois nós vai lá. Bora deixar as coisas. Vamos deixar ali na grama as coisas e vamos lá olhar. Pra tirar foto, bora. Bora. Veja como aqui é bonito, Jean. Então Lu, eu nem tava sabendo isso aqui também, ó. Veja, é bonito, viu? Gostou? Tá vendo a surpresa que eu faço pra você? Eu gostei que eu só ficava trancada direto e aqui, pelo menos, eu passeio. Eu vejo coisas. Fica reclamando de mim e aí o passeio que eu lhe trouxe. Olha, Lu. O que você achou? Tá vendo que você escolheu um lugar bonito pra nós vim? Veja aqui, é bonito, Jean. Cuidado, fica aí muito perto não. Você é afoita. Não, eu não sou afoita. Você é afoita. Eu não sou afoita nada. Aqui é bonito. É porque é muito lindo. Ei, Jean, me traga mais pra passear. Eu trago. Bora descer aqui que você... Eu não tô confiando em você aqui em cima não. Bora. Vai, desça, desça. Desça, vai. Vamos, vamos. Vamos, pode, pode. Me fojam. Tô ficando pra onde? Vira a foto na casa, que coisa linda. Não me faça. Vamos ver, Jean? Tem que ter aqui do lado. Água! Vida! Foto! Você e água... Não é uma mistura? Não, hein? Uma só tem que me tirar a foto na casa. Não. Você sobrou no boa a cobra, sem minha permissão. Então vamos comer, que eu tô morrendo de fogo todo mundo. Tô com muita fome! Vamos comer com tudo isso aí! Então vamos comer! Bora comer! Calma Lua! Calma Lua! Nem esperou abrir o meu! Eu disse que eu tava com fome! Ah Maria! Tem mais! Eu trouxe muito! E tu fica com grande é? Claro! Ai gulosa! Ai Maria Lua! Eu não te trago mais pra cá! Mas eu tô com fome não! Não trago mais vocês! A gente demorou chegar aqui!